Olá, voltando hoje com as aulas de forragicultura, começando com a aula bem tranquila para a gente ir pegando o ritmo aos poucos. Então vamos lá, hoje a gente vai ver a classificação das plantas forrageiras. Existem algumas características que permitem que nós agrupemos essas plantas em grupos. Quais características podem ser essa? Sua origem, duração do seu ciclo, época de crescimento, o ato de crescimento, como é a forma que essa forrageira cresce, sua família e o seu tipo de uso, para que uso a gente vai empregar essa planta. Então como origem, basicamente se divide em apenas duas, as forrageiras nativas e as forrageiras exóticas. As forrageiras nativas são aquelas que são naturalmente encontradas no nosso país. Já as exóticas é o contrário, elas foram importadas de outros países e se desenvolveram aqui, algumas se deram bastante bem no nosso clima e sol. Em relação à duração do ciclo, nós temos também duas divisões, que são as plantas anuais e as perenes. As anuais, em geral, duram de um ano a menos. Exemplo, milho, sorro, mucuna preta. Você planta o milho, com 70, 80 dias você está colhendo ele. E você não adianta ser podar a essa planta que ela não vai brotar mais, ela não vai dar mais milho. Então ela extinguiu ali o seu ciclo dentro de um ano. Então menos que um ano classificado como anual. Já as perenes, elas podem durar vários anos, desde que sejam bem manejadas. Basicamente todos os capins vão se encontrar nessa classificação. E algumas leguminosas. Então a gente pode citar como exemplo aqui o capim elefante, soja perene. Em relação à época de crescimento, nós podemos dividir em hibernais e estivais. As plantas hibernais são plantas geral de clima temperado, preferem dias menos ensolarados, seus caules são finos, folhagem tenra e de preferência devem ser semeadas no outono. Já as estivais são plantas de clima tropical, têm elevado potencial de crescimento, seus corvos são grossos e folhas largas e devem ser semeadas na primavera. Então essa aqui, clima temperado, essa aqui, clima tropical. Então como exemplos aqui de plantas anuais, hibernais, dentro das graminhas a gente pode citar o capim doce e das leguminosas a ervilhaca. Anuais e estivais, milho e soro, como graminha, leguminosa, feijão e mucuna preta. Dentro agora das perenes, as perenes hibernais, aveia, centeio e como leguminosa, alfafa. Perenes estivais, capim colonião, capim búfalo, nas leguminosas, soja, perene e amendoim forragem. Em geral, para nós aqui do Nordeste, que temos um clima muito elevado e muita insolação, usa-se muito pouco as plantas hibernais, nós damos preferência às estivais. Em relação ao hábito de crescimento, nós temos já uma gama maior de subdivisões. Então, nós podemos ter crescimento ereto, decumbente, o prostrado, que também é uma pequena variação do decumbente. Muitos livros nem trazem essas duas classificações, trazem apenas uma das formas. O rizomatoso, o rizomatoso pode se associar com o estolonífero, que fica rizomatoso e estolonífero. O estolonífero, o trepador e o escadente. E o cespitoso, o cespitoso também possui subdivisões, ereto, prostrado e estolonífero. O estolonífero, as plantas podem ser o caulo horizontalmente, raizando-se no solo e suas folhas são emitidas na vertical. Ou seja, naquela parte do caule que toca o solo, podem surgir novas plantas. E assim ele vai rebrotando e aumentando sua área. Já o rizomatoso, esse caule que pode gerar novas plantas, ele vem por baixo do solo. Então, ele é um como subterrâneo, que vai dar origem a outras plantas e assim ele se expande. Aqui o exemplo, o de cima é o estolão. Está vendo aqui onde houve a brotação, o caule tocou o chão e houve uma nova brotação. Já o rizoma não, ele vai emitir esse como subterranhamente e emitir uma nova planta. Isso pode ocorrer simultaneamente, mandar um estolão por cima e um rizoma por baixo. Dentro dos capim cespitosos, as plantas se desenvolvem em forma de tolceira, apresentando pouca expansão lateral, ou seja, ele forma um agregado de plantas. E, em geral, apresenta qualidade inferior às outras plantas. O cespitoso pode ser ereto. Plantas que apresentam crescimento perpendicular ao solo. Suas gemas encontram acima do nível do solo. Por exemplo, o sogro pode ser prostado, o como cresce se encostando no solo, porém esse como não enraíza, como lá no estolonífero. Seria como se o capim tivesse cansado, ele crescesse deitado, ao contrário do ereto. E o cespitoso estolonífero usa filhos são eretos e há presença de estolões. E esse desenvolvimento é estimulado por cortes mecânicos ou pelo pastejo. Por exemplo, é o capim de rodes, também conhecido como o pé de galinha. Ele forma uma tolceira, mas ela pode, onde encostar no chão, pode emitir uma nova planta, um estolão. E a outra divisão é a trepador ou escandente. Como o nome diz, ele vai trepando, ele vai escalando. Então, se ele tiver uma outra planta que ele se apoie, ela vai subindo, vai escalando. Exemplo, a soja perene. Então, está aqui as formas de crescimento básicas, mas elas podem se misturar. Então, aqui é o crescimento ereto, o crescimento decumbente, o crescimento estolonífero e o crescimento rizomatoso. Em relação à família, nós temos como duas principais famílias, as gramíneas e as leguminosas. Com mais espécies ainda à disposição por uso na forragem e cultura, a gente destaca a família das gramíneas. A gente chama a família poácea. E aí a gente tem muitas espécies que podem ser utilizadas como forragem. Temos todos os capins aqui. Exemplo, capim elefante, tífton, bufo, tanzânia, bombástica, braquiária e assim por diante. Já na família das leguminosas, a gente chama essa família de fabácea. E aqui a gente vai ter feijão, feijão guandu, algaroba, leucena, amendoim forrageiro. Mas nós temos outras famílias também que podem ser citadas. Uma que está crescendo bastante é a cactácea, onde a gente encontra palma forrageira, mandacaru, outras cactáceas que podem ser utilizadas na alimentação. E com destaque para a palma forrageira, que em regiões com deficiência hídrica, com deficiência de chuva, ela se adapta muito bem e pode fornecer não só uma alimentação, mas também uma reserva de água para determinadas épocas do ano. E por último, a gente pode apresentar as famílias da euforbiáceas, onde está a mandioca e a maniçoba. Em relação ao uso, você pode utilizar essas forrageiras para pastejo direto ou para corte. E você tem que pensar no momento que você for planejar a sua atividade. Uma área que os animais não vão entrar, geralmente é a área de capineira. Você faz o corte e fornece diretamente no custo para esses animais. O mais utilizado é para isso, para essa finalidade, é o capim elefante. E para pastejo direto, procurar capins ou leguminosos que não sofram tanto com o pisoteio dos animais. Mas é onde a gente também vai ter mais quantidade de espécies para se utilizar. Pois é isso, a aula de hoje é bem simples e bem tranquila para a gente ir pegando o ritmo. E aí E aí E aí